Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? Quem aí já conferiu a série da Marvel Gavião Arqueiro? Na série, nós vemos o herói passando seu manto para a jovem Kate Bishop, que será a nova portadora do arco e flash da Marvel. E nós também vemos o ator Jeremy Renner se despedindo muito bem nesse personagem tão querido. E é por isso que no vídeo de hoje nós resolvemos reunir alguns dos melhores momentos do ator para falar um pouquinho mais sobre sua jornada na Marvel e em sua carreira como ator. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Hoje em dia, os fãs concordam que ele interpretou um ótimo Gavião Arqueiro, mas você sabia que por pouco o papel não acabou indo para outro ator? Na verdade, a primeira opção dos produtores era o ator Jensen Ackles, o Jim Winchester. Mas na época, ele acabou recusando o papel, pois a agenda de gravações iria interferir nas gravações do seriado Supernatural. Você consegue imaginar o Jim como Gavião Arqueiro? Você está falando assim, você pode parar de se parecer tão grumpy? Porque tudo está bem, é o dia, nada ruim aconteceu. E apesar das trocas de carinho, todo o elenco do MCU se dava muito bem junto. Mas tem um ator que melhor interagia com o Jerry Henner. Eles eram mais que amigos, eram amigos. Você consegue adivinhar de qual ator da Marvel nós estamos falando? E eu gostei de ver você wearing Paul Rudd no seu corpo. Sim, ele é meu amigo. Ele sabe que você está usando ele no seu corpo? Sim, 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 nós estamos amigos. Ok. Sim, 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 sim. Nós não fizemos o último filme, então decidimos fazer t-shirts juntos. Eu sei, vocês são como o Left Outers. Sim, sim, sim. Mas agora você está em este filme. Sim, sim, sim. Sim, sim. É Paul o melhor Avengers amigo? É isso mesmo. De acordo com o próprio Jeremy Henner, o Paul Rudd era o seu grande amigão no set de gravações. Ele chegou até mesmo a revelar que foi o Paul Rudd quem o ensinou a ficar mais descontraído durante as entrevistas e melhorar um pouco o jeito com que ele interagia com os entrevistadores e com seus fãs. Eu não sei. O filme vai começar e depois vai acabar. E aí vai acabar. O que vocês vão se esquecer? Eu sou uma pessoa que eu sei como se esquecer. Eu sei que eu sou bem, sim. Eu sei que eu sei. 7 kids. 7. O que você... Olha isso. Eu can't with you two. Stop it. Comfortable. Quem foi mais excited para ver a volta de vida em este filme? O filme vai começar e depois vai acabar. Você vai começar. Você é muito bom. Você é muito bom. E é claro que todas as entrevistas em que eles apareciam juntos era pura diversão. Nem a própria entrevistadora conseguia ficar séria e parar de rir deles. Mas antes de começar sua carreira como ator, Jeremy Renner foi um maquiador em Hollywood. Ele conta que foi esse trabalho que o ajudava a pagar suas contas enquanto ele seguia fazendo testes para papéis. Seu primeiro grande papel veio em 2002 quando ele interpretou o assassino Jeffrey Dahmer no filme Dahmer. Outro grande sucesso do ator vem em 2012 com o filme O Ligado Burn. E ele admite ter realizado todas as cenas de lutas e acrobacias no filme Sem Ajuda de Dublês foi tudo ele mesmo. De acordo com o ator, ele tinha acabado de gravar suas cenas para os filmes Missão Impossível e Vingadores. Então ele já estava muito bem treinado em praticamente tudo. E para O Ligado Burn, ele teve apenas de ensaiar as lutas. E aí, qual dos personagens do ator você mais gosta? Em O Ligado Burn, Missão Impossível ou na Marvel? Having experience being Hawkeye, what trait would you take from Hawkeye if you could have that trait in real life? Is there one thing? Um, well, you know, the marksman thing is pretty cool. You know, not missing. That's a nice trait. That's a skill set, but still I'll take that. Awesome. E com certeza muita gente gostaria de ter a incrível mira que o Gavião Arqueiro tem, não é mesmo? Além desses papéis, você sabia que ele também já concorreu ao Oscar de melhor ator? Essa indicação veio em 2010 por seu papel no filme Guerra ao Terror, mas infelizmente acabou não vencendo. He's French-Canadian, so there's weird words in the lost in translation kind of stuff, and he'd be speaking to you very softly. I can't do his accent. But, you know, there's the translation of O's and U's, and because he would tell us, you know, we're going to take the camera, and instead of saying focus, we're going to us, we're going to us, on Amy, Jeremy, listen, we're going to us, on Amy, and take the camera, and come over, and come on your face. E em 2013, por muito pouco, ele não acabou saindo da Marvel e deixando de ser o Gavião Arqueiro. Isso porque esse foi o ano que a sua filha nasceu e ele queria passar mais tempo com ela, não se importando se fosse ou não cortado da Marvel. No final, após algumas discussões com o estúdio, eles acabaram chegando a um acordo e ele continua interpretando o herói nas telonas, e agora também na TV. Ah, e você sabia que em 2013 também foi o ano que o irmão mais novo do ator nasceu? Em uma entrevista para Ellen, ele explicou melhor essa história. Imagine só como deve ser esquisito. o seu irmão ter a mesma idade que a sua filha. E essa não é a única história maluca que o ator tem a contar, não. Longe disso. Teve até uma vez onde o tatuador pediu uma tatuagem dele. Dá pra imaginar você ir fazer uma tatuagem e no final ainda ter de tatuar você mesmo o tatuador? Tudo indica que após a série Gavião Arqueiro, o ator irá pendurar de vez a toalha em suas participações na Marvel, passando o manto para a jovem Kate Bishop, mesmo que isso ainda não esteja totalmente confirmado. E pra finalizarmos o vídeo de hoje, o Jeremy Renner responde qual seria a única pessoa da Marvel que ele gostaria de trocar de lugar. E por hoje é só, Pipocas. Não deixe de comentar abaixo sobre o que você achou do vídeo e se você vai ou não sentir saudades do Jeremy Renner na Marvel. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.